E a partir desse momento o tempo começa a mudar, né, Sérgio? Isso, é um tempo maluco, né? Tempo gostoso, né? Uma situação de uma temperatura de aproximadamente 24 graus. Você escuta os pássaros e a temperatura é de uma temperatura ambiente. O único problema é que essa temperatura começa a subir e ela sobe muito rápido. E dos 24 graus, ela começa a subir para 30 graus muito rápido. Isso vai fazendo com que o tempo aumente essa temperatura e não vente. Ficando agora em 35 graus. E você começa a sentir um desconforto. Começa a ficar cada vez mais calmo. Começa a ficar cada vez mais quente. Mais e mais quente. Você sente esse calor no seu corpo. 38 graus agora. Começa a se abanar. Começa a pingar. Agora começa a suar. Começa a pingar. Isso, 40 graus agora. E a temperatura sobe muito rápido, muito rápido mesmo. E você começa a se abanar. Aí começa a abanar as pessoas que estão ao seu lado. A sua forma começa a suar porque está ficando muito quente, muito quente. Já estamos em 45 graus. E é uma temperatura muito forte, desconfortável. E não venta. É como se estivéssemos num deserto. Não consegue tirar a roupa. Mas não consegue tirar a roupa, mas esquenta muito, muito, muito. E as pessoas que estão ao seu lado, você começa a se abanar e abanar as pessoas que estão do seu lado também para isso melhorar. Porque está muito quente. Já estamos em 50 graus. É uma temperatura de... Sim, muito quente. Muito quente. E o companheiro do seu lado para te melhorar o seu... Somente quem está do seu lado. Abana, 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 abana as pessoas que estão ao seu lado, abana, isso, assim. Quanto mais tenta tirar a blusa, menos consegue, não consegue tirar a roupa. É muito calor, é muito calor, muito quente. E a temperatura é muito elevada, não venta. Isso, assim, ela não está ventando. Perfeito, perfeito. E o tempo começa a mexer, começa a diminuir, a ventar. Isso, essa temperatura vai começando a descer. E já estamos em 30 graus. E uma brisa começa a ventar e diminuir cada vez mais a temperatura. E já estamos em 25 graus. 25, 23, 20. Venta, chove. E a sensação térmica é maior. Já estamos em 15 graus. E começa a ficar cada vez mais frio. Muito mais frio. 10 graus. E começa a congelar. 5 graus. E essa temperatura é muito baixa. É muito baixa. A sensação térmica é pior. Ela é de 2 graus. 2 graus. O chão começa a ficar gelado. Eu começo a levantar os pés porque o chão está muito gelado. Isso, muito gelado. Chão de gelo. Chão de gelo. Não dá para deixar o pé no chão porque está muito frio. E somente as pessoas que estão ao meu lado é que me esquentam. Só as pessoas que estão ao meu lado é que me esquentam. Isso, assim, porque está muito frio. Muito frio. Isso, muito frio. Já estamos em menos... Somente o companheiro do lado para te aquecer. Abraça o companheiro do lado. Abraça, abraça, abraça. Muito frio, muito frio. Isso, abraça o companheiro do lado. Você abraça as pessoas que estão ao seu lado para esquentar. Isso, assim, porque está cada vez mais gelado. Muito mais gelado. Isso. E essa temperatura, ela está abaixo de zero. E muito frio, muito frio mesmo. Três, dois. Mas a temperatura começa a melhorar. Três, dois, vinte e quatro graus. Uma sensação gostosa. Volta completamente ao normal. Turma. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. Três, dois, um. Turma.